Um ano depois do início da guerra civil, no leste da Ucrânia, os reformados que vivem nas autoproclamadas repúblicas independentes começaram a receber as pensões em rublos. Mas o aumento generalizado do preço dos bens de primeira necessidade não dá grande margem de manobra para a sobrevivência. Um pensionista conta o que é viver numa região foi palco de uma guerra fraticida. Sim, recebo a minha pensão. Quanto é? São cerca de 8 mil rublos russos. Isso é melhor do que antes ou é a mesma coisa? Não, os preços aumentaram. De facto, fiquei três vezes mais pobre por causa da inflação. Há quem se dirija a território controlado por Kiev para receber outra pensão. O agora reitor da Universidade de Donetsk, para o russo, diz que passo a passo a transição avança. De uma forma geral, a proporção dos pagamentos feitos em rublos é agora superior aos pagamentos feitos em rívenas. E pouco a pouco começa a ser um fator de consolidação e integração através da economia e finanças do espaço russo. Apesar de no leste ucraniano a guerra aberta já não ser uma realidade, há ainda muitas acusações e relatos de episódios de guerra.